Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos fazer uma batalha dos sábios aí hoje hoje eu tô de garra bolada br é tô pensando em usar o raco mano o raco de pobre com a oi gengetso vai ficar muito louco se eu perder vocês estão ligado aqui é porque a gente aqui joga no modo hard tá ligado aqui a gente não joga no easy de sasuke suzano não aqui é só modo hard mesmo e essa que vai ser a comp o raco o primeiro movimento a hoje segundo a gente vai ser em campo porque eu vou tentar botar esse raco para ligar os espelhinhos dele aí a os talentos passivo aí para vocês darem uma olhada e o bagulho tá insano mano deixa eu ver se eu tenho algum salve para mandar eu tenho salve para caramba para mandar a gente tem um minuto aí então vamos vamos mandar salve para o Shadow mano Shadow mandou comentário lá salve para o Shadow o main Rafael Nascimento o Shisui o o Wingsword o bem o Kakashi o Victor Lucas o Someil é o David Oliveira salve mano obrigadão por estar sempre lá nos comentários comentários a Maria tá sempre lá também o Davi Gabriel brigadão aí falou canal é foda tamo junto mano devia Xtreme o maluquinho aqui ó futebol de primeira aqui salve mano brigadão aí por estar comentando lá é deixa eu tapiar aqui que ver quem que tá nos sábios aqui hoje ver se tem um os cara ao P né que a gente tem que tá preocupado eu tô com uma comp de garra câncer também gatilhada ó o Mugo tá aqui aqui mano salve para o Mugo o pessoal no chat pedindo salve salve para galera aqui no chat também deixa eu ver aqui o Adrian salve para o Adrian o Jani o Legend salve mano é nóis aí o Laminal Shirra o Power o caralho muita gente mano vamos pegar esse primeiro maluco aqui esse escandango aqui que tá correndo na na nossa frente mano a gente poder ir mandando salve lutando dançarina dos ventos né ladrãozinha de status a gente já tá ligado que ela não tem o que parar campo então a gente já chega metendo os espelhos na ideia dela é um salve para o Mihawk um salve para quem roubaram meus buff não roubei meus buff rapazes será que eu entro lá no TS mano acho que eu vou entrar lá no TS em para dar uma moral para o pessoal lá também eu vou entrar no TS mano vamos lá para o TS então o sábio Pobito S36 aí é nóis mano vou esperar o preto usar os paranauê dele a você vai ser preto maldito aí rapaziada tamo aqui na batalha dos sábios sábios hein E aí meu time manda salve para mim a salve no sábios solido não vai não vai não vai seguir os cara aí um rato acabando com o jogo é hoje a gente vai saber hoje eu tô usando um rato de pobre hoje eu tô com o compre das marca aqui apoiando que nem um carro condenado Eita porque que o meu time não comprou direito mano eu não reparei eu tô ganhado em cara com o Lumei você tá furtivão você tá furtivão de plano hoje de raco que é uma afrodita aqui muito louco meu Deus do céu mas não não dá nada não mano aqui a gente veio para o crime aqui a gente veio para jogar no modo hard tá ligado tá com comp de Kyube aí de Kyube é tipo isso aqui o Kyube do carai o dano desse que isso foi aí ficou tudo vermelho a moeda entendeu porra ah marcou isso agora cura recuperou full life ó o Matt Simpson sabe o maluco bolado Pozuki Genta salve mano ó bom que o ódio não tá no teste hoje né Nossa que delícia mano verdade né mas também hoje vai ser um sábio sem palavrão a não ser que o Mugo quebre isso e o Raul deixa eu ver a força do nosso mano aqui eu não falo eu não falo essa merda de palavrão não só um salve para o Raul aí mano e aí mano beleza bem no meio e o Raul tá por causa que ele mal pisou no sabe ele tá pegando todos os nego com apoio aqui só tem ninja d'água aqui velho dá um salve para o Dante ó faz as pazes com Dante ou Raul o cara me salvou meu cara vida louca um dia só tem mano no outro só tem água tá precisando de uma variada nas um salve para o Diablo Tom Cruise aí ó bolado ah não errei o time do bagulho feio ah mano tá dando salve se eu fosse o Mugo não seria tão lento assim eu tô na primeira outra foi ele que não condenado aqui rapaz minha dançarina deu ruim aqui as marcas não deu certo ah eu tô tentando uma dançarina aqui também mas o cara foi muito rápido mano cara tipo ninja no bagulho ele cuspiu terra nem você conseguiu mas esse não foi o meu problema triste eu vou tentei furtivar alguém que isso aqui funcionou mano o cara caiu no truque do do Genguetsu quarto movimento E aí ganha a primeira luta carai que demora você você botou só o você botou só o mu para para três estrela ou você botou o Genguetsu também não o Genguetsu não eu não consegui pegar ele eu peguei o aquele Kinkaku lá o loirinho eu peguei aí no meio aí no final tu me dá o combo viu eu tô precisando o Todja tá mendigando pior que esse Genguetsu é duas estrelas né ele bate pra caramba o clone dele bate mais que o meu AOMA você tem a noção respeito ao foda que o o racco não mata ninguém né então tipo não ele tem um negócio de piedade lá ele tem que levar de piedade a piedade a lá ele dá os tapinha o maluco tá com um anti-hp mano e não morre o fogo mata todo mundo aí para ganhar tô tentando tentando tá difícil aqui ó você caiu de novo no no sábio chipudem doca eu não mandei tudo aí olha isso ó peguei um cara com Itaq velho Itaq olha aí agora que eu vi obrigadão aí Xandoka maluco bolado aí já tá já deve ser inscrito ou falando nisso eu tenho 900 inscritos já em cadê meu aliviado aí caralho não todo mundo se inscrevendo aí porque ele falou que quando der mil ele vai colocar lingote nas nossas contas se der mil a gente vai sortear a conta do ódio em sortear a conta do ódio com mil olha aqui do meu lado com maior força sai bom seu lixo eu tô pegando a Mestre do Vento aqui sai Mestre da Água Mestre da Água Mestre da Água Mestre da Água vamos ver que a maior força de de veste LGBT é o Mugo todo mundo sabe corre será um duelo de Titãs agora em dois mais Mestre da Água se enfrentando assim combate é ó ó ó ó toque outro Mestre da Água deve estar usando amém você tá usando um raco furtivo é verdade eu ia usar meu bagulho aqui agora mas com medo de usar ele atacar uma ou na minha testa e não usei nada e você falando mal dá um rei do selo eu deve ter deixado né para poder ver o que que aconteceu o negócio é a gente ir nesse showjurão top aqui depois que a garra curar lá garra curou abriu o espaço pá tem um cara lá dando 5k no repelimento do onok dá no comum eu tô me caçando aqui e cara que tô parem de caçar o tol, o tol é a conta fria do Lumei tadinho do tol mano, quero pegar os caras que eu vou ganhar e o Lumei subiu ela e deu ruim olha eu sorteando coisa, meu raco tá selado, tá todo mundo selado aqui no chão de batalha eu tô com batalha mais selado de todos os tempos ah que mentira que não deu tempo mano ah velho putz eu acho que ele vai bater infinito ah é verdade eu ia ligar o plano né, nossa o Haku não tem esotérica feio nossa eu sou muito nojento né mano, eu sou o pior jogador de Naruto online de todos os tempos mano vai jogar LOL eu vou jogar LOL lá, vou agankar o bot lá que eu ganhei mais ah eu vou perder mano, simplesmente isso, vou ter que virar cancer no bagulho olha o Hayley aqui ó, sábio pro Hayley maluco zika eu tô cheio de cooldown aqui eita porra lâmina que bate infinito, fodeu cadê o cuspi na cara velho já cuspi, mas não adianta mano como não cara? como não? é só você esperar ele dar armadura ele deu armadura, eu sei que o cuspi na cara dele mano ele tá batendo no meu Onok de frente velho ele tá pra baixo, o Onok já morreu não deixa ele atacar se você tivesse usando o Gaara salve Léo já ia atacar ele, já ia dar um mobilidade nossa olha essa Mei rodando pro meu Gangueto 2 estrelas moleque legal que eu acabei de descobrir que meu combo tá errado que bacana eu acabei de descobrir que meu Haku não dá dano, não dá esoterica sem plano ó ai carai nossa mano, vai voltar o, nossa vai voltar o ridan do cara e eu tô todo marcado olha esse Gangueto trabalhando, meu Gangueto 2 estrelas trabalha mais que meu time todo junto ai ai tem uma sortinha aqui, vou virar não me mate senhor na cara não nossa, olha esse Ahu gritando moleque o A.O levou solo o outro A.O ele só deu tipo, parapa to play ali deu duas pesadas o três voadora, matou o maluco deu aquele Paranaway louco dele olha esse Gangueto mano, eu mirei não cara, eu mirei no Mifu ixi, eu vou perder essa louca pro Piotis ah, você é horrível mano, eu cliquei e o bagulho não clicou no Mifu não, você clicou e o bagulho não clicou, isso não faz sentido nenhum não, eu cliquei mas não ficou azulzinho e eu não me liguei e não dei esoterica no cara fiz análise ai o cara vai atacar primeiro, claro, óbvio primeiro movimento mas o meu Gangueto tá vivão mano dando dedada em todo mundo aqui ai o bagulho sangra ali no mapa e fica louco ó o Mugo acabando com o jogo matou o Darth Vader salve pro Darth Vader ai vou com a comp do Thor aqui salve salve mano salve mano salve pro Obito o Tom Cruise de novo mano dogma o Itak dele bateu e matou dois caras de novo mas ele parou no primeiro movimento tá sucio o Caster mano o Caster de novo tá marcando os cara e Lumei pegando eles toda hora não é feio hein não o Caster é os maluquinhos ali que tá mandando salve eu conheço todo mundo já eu tenho memória boa tá rodado já né o pessoal tá sempre lá nossa depois de 5 minutos de ah cara acho que o Mestre da água me pegou aqui de luto eu fico bem ganhando eu tô, tá muito horrível mano eu tô em quinto lugar velho eu vou virar com o PCancer agora pra poder dar uma testada ih caramba fodeu mano o cara veio com o PCancer ai o cara deu o S43 Fred Lee Fire ah mano Fred Lee Fire no bagulho quem que é não sei quem que é não o maluquinho de 48k mano que vacilo mano o cara tá com o Itachi ele tá puro controle velho Itachi e e e chamas dando controle velho e Danzo nossa não tem dano nenhum mas controle compensação ah você pegou o FZN é ah ele põe o Itachi de primeiro movimento ele só dá controle mano ping segundo laminas é chamas e terceiro controle agora ele se fodeu que agora acabou o controle dele eu fiz uma copy só pra pegar os laminas e até agora eu não peguei um laminas já já você pega esses chamas ai com Itachi um salve pro Sad Boy mano ai caramba ai esse iPhone é no meu ouvido foi mal né mandar esse mifune pro limbo peraí peraí nossa se eu ganhar vai ser milagrinho aqui hein quanto que é o resfriamento do do Itachi ele usa duas vezes ele usa duas vezes não mas depois ai depois fica uns três no mínimo porque se ficar menos que isso mano é roubado é roubado é roubado e aí e aí e aí e aí e aí olha o pega tampa aqui pega tampa feio tampou absurdo é ou se você perdeu defzena você tá ligado que eu vou roubar os combos dele né mano tá ligado que agora eu tô quase ganhando consegui virar ah então você tá ligado que eu vou roubar seu combo demorou pode pode roubar eu prometo tá em casa cadê mano no meio tá furtivão hein ah mano não tem ninguém pra me pegar o Arma X com vocês como mano a Arma X já me caçaram por favor Arma X nunca te pedi nada mano eu te mando um tal eita o cara de 75k de FC corrido é negão eu tô amendo com gosto agora o Rajin o Rajin é bolado aí tô ligado que ele é tipo um milhão de forças pegar o Rajin e deu Shinobi aqui líder da melhor guild do F49 salve pros mano lá os cara são absurdos né S49 eles passam a lambida e todo mundo lá é Fatio passou Fatio passou o maluco aqui tá ligando o Rajin o Rajin tá de Raikage e a armadura relâmpago do Lamina pensa no maluco que vai sapecar no time agora eu virei aqui contra FZN mano e salve pro FZN o Rajin tá muito puto feio salve pega a topa nossa velho mano o Lamina me caçou salve segundo movimento morto já oh eu tô morrendo de medo desse negão aqui do Rajkagi feio sentar rip em mim só que o Ridan vai sentar rip em mim agora aqui ae quebriu o combo de FC ele caralho feio olha atentei mano dando cacetada no maluco ele pegou cacetete ali sapecou a cabeça do Rajkagi quase que matou ele só no cacetete você tá fora de luta? salve Rajin olha o S3 salve todo mundo feio nossa eu mandei salve Rajin né que desumilde tipo ignorei todos os salves mandei salve Rajin tinha 10 milhões de salve ali pode desumilde você só manda você só manda salve pra cacher nossa eu só mando salve pra cacher na moral nossa eu só mando salve pra cacher na moral nossa salve ai ô Mugo salve Rao salve ai salve ai Sávio ai nossa mano de deus olha quanto dano senhor que pariu tô emocionei tô a 4 vezes pedindo salve vacilo mano alguém consegue ter a sensação de ser caçado melhor que o Jay melhor líder de 2049 tá zoando mano e ser caçado por um cara de 75kdfc e você dar um destupro nele segurar plano e a porra toda salve pra vocês ai não esses ai não só você né Rau a moral que esses cara tão mando mas também e os rims cê tem o cara tem rins não te amo S2 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 Rajin caramba os cara tem rim tem carro tem tudo ai carro eu tenho só o rims não S21 finalidade né Rau exatamente finalidade e as crianças sem leite ninho também outros 500 salve salve meu deus o cara tem um rachinho pior que era o top 1 aqui do outro jeito que ele caçar G o que que a gente faz quando o cara tem um rachirama bolado ligando as árvores replantando a amazônia você pega o Haku e bota aquele plano de gelo tosco dele lá eu não tenho Haku eu mudei pra câncer putz você ta sem salamento também? eu não tenho nada eu to com a sorte aqui a sorte e vou tomar madeirada agora gente gente alguém responde uma coisa não sei qual a dúvida rápida aí o cara que eu acabei de ganhar o cara que eu acabei de ganhar ele pagou pra reviver e me caçou de novo a dúvida é a seguinte ele usou o danzô no main dele depois que ele usou o danzô eu taquei a areia ele perde o zanag? hã? não sei buguei mano não sei tem que sair de novo se o cara solte o zanag você solte o zanag não perde o zanag tem que filmar hã? morreu e ele já voltou que bosta velho que bosta de debuff é esse e dançarina filha da puta eu tenho que ser nossa tem que ser muito vingativo pra gastar cupom pra ressuscitar e caçar alguém no sábio eu não gastar cupom eu também já fiz isso ai você tem que ser na sujeira você tem que jogar na malandragem o top faz isso toda vez pra caçar os caras de 93 caras uma vez eu perdi pro trafalga uma vez eu perdi pro trafalga e o resto eu citei ai o resto eu citei rápido e peguei ele de novo boa noite ah não mano chegou chegou boa noite sabe qual que é o pior giro ele já vai morrer de novo ele vai perder de novo matou duas vezes não fala pra ele manda ai no chat gasta mais cupom ai não vou fazer igual o lumei fez comigo uma vez 3 a3 vale musica no fantástico eita o louco olha você ta muito desumido o jonkun ele que me caçou eu tava de boa ta andando mais tu com o lumei nossa velho aprendi com o lumei essa mano essa desumildade ai é do lumei você aprendeu na minha época desumilde mano agora eu sou humilde que mentira lumei ah mano o cara vai roubar todos meus buff mano eu já não tenho buff de garra o cara vai arrancar o que eu não tenho ou esse safadão ta gravando e ai onde? ele e o muco eu to gravando queria mandar salve pro mano lá do do S42 lá que ficou molhado com a minha voz é o caçador de dragão é o o dragon slayer lá esse dia ele veio veio chorando pedindo e no salve lá então é nós mano salve aí ai sim hein olha lá se eu tivesse gravando mano seria lindo mano até me emocionei aqui agora o odd sendo humano é nossa é eu sendo ser humano é outra coisa pensei que você ia mandar um vai tomar no cu pro cara mas não isso eu mando depois no final aí beleza ah mas é que é o muco que ta gravando né então eu não mando é o muco que ta gravando hoje é só beijinho e salve hoje eu lumei pra mim a mesma meu deus transformaram o odd na xuxa credo é culpa do muco ah tchau pô eu to cansado velho não mereço ouvir isso não ai meu deus do céu os caras falam não acabou ainda não tem eu to mandando ele eu to mandando ainda salve pro caster aí de novo mano tá querendo salve salve mano pô ninguém fez salve pra mim velho é o meu salve aqui é 24 horas eu não fiz salve pra mim porque eu tenho vergonha na cara eu não fiz esse treino máximo aqui olá salve então então eu fiz não fiz esse treino máximo aqui os negros tá o putasso do amuleto eu peguei o fzn mano o fzn tá muito bolado na moral tá bolado tá foda ele tá putasso eu cheguei puto mas assim se você passar do raio de dois inteiro já era você ganha ele ativou o modo puto on aqui pudeu vai chegar dando a voadora de dois pés ele já chegou dando a voadora na mabuia que já não fez mais nada mano ele passou a lambida de fogo ali ela já tá confusa passou o espadão nela o que que eu faço agora eu preciso de dicas como fazer uma boa senta aí sei lá joga em posição fetal aí chorando ai meu Deus do cfz ele vai me matar não mata não que o muga ainda vai querer arrancar o combo do lumei carai olha que nerbi feio o ralo aqui vamos pegar o belmo hein eu vou perder para um cara aqui porque o cara não toma combo velho ninguém do cara toma combo velho ai que ele vai salvar o killer b não ia dar tempo de eu de eu proteger o maluco o ralo só pega uns cara estranho né exatamente é seu nome porra ah mano não me mate eu preciso de chakra cadê minha minha moezinha a mabuia para poder me dar chakra não tenho mais já pereceu ela coitada tá controlando meu naruto meu vamos mandar para a comp do minato cura tentei mano cura tentei é sucesso nossa ele pegaram aqui 4 vitórias seguidas quem é quem é oi não sei eita porra cura total kimimaru tsunade sakura e a sakura e a e a mas não tem salvo jogo salvação inteligente do cara choque do trovo quantas estrelas tá só tem tem rumei tá 3 oi tem bate muito né mano eu tô ganhando ainda aqui depois da tem o ódio dessa da mamuia não tenho feito nada ela já arranca a metade ainda tô vendo fzn aí o mito do Itachi Uchiha primeiro movimento bolado caralho da chicotada dessa dessa mei mano tá dando tipo 8k na chicotadinha Eita lei Eita nós E aí me caçaram mano caçou quer dizer que ganha cês tão ligado que essa é a lógica deveria é desolver nosso maluco veio a filha esse não é maluco lá da estratégia bolada do deusinobi do do ruedo da estratégia malevolente da do Kimimaro com Sakura é o meu gente mano e altista mano Vicente é nóis feio salve o Vicente mano o maluco lá me deu uma moral lá falou que a guilde dele me ama falou que ele é o top do s25 lá melhor guilde é tipo é tipo a menina do s44 tá ligado é só que a memes não é eu vou puxar saco da forma que eu quiser aqui mano o saco é meu deixa eu puxar meu saco o Vicente aqui já já tá bolado já porque o Mifune já rodou cara qual é a probabilidade do cara me atacar e da todos os os ataques da críticos né só você sendo muito papel né top 4 meses sem jogar que é voltar passando a rua e tudo bem não o Toy do Tensei aí o Toy do Tensei todos os ataques do cara deu crítico aqui e aí você vai falar no cu mas o Tony tem esse é a foda olha essa gema e venta cada coisa mano pior que isso mas é igual direto do pala dos pés mas o bichos ó doente fica esperando renascer para pegar de novo ó lá ó lá ó ó lá ó lá ó ó o cara tá armando aquilo em você velho é um fraquinho eu vou ganhar pela como que tá o roleplay aí fez vê se eu posso dar meu combo para o Vicente tá aí primeiro com 6.000 segundo tem 3.700 Ah então eu posso dar o combo para o Vicente mano eu vou dar o compra para mim para poder fazer uma uma aliança inter-server tá ligado a gente poder dar uma moral para eu vou ser expulso dos fábios agora o Vicente o Vicente tem uma dívida com a nossa agora o Vicente tem uma pegar no torneio no sábios ele tem que dar como agora quando tiver guerra entre servidores ele vai ter que nos dar o primeiro lugar sempre é justa uma troca justa é o que a gente chegar na final né meu Deus eu fiquei na hora que ganhou nessa bote agora tem primeirão espero quem fica em primeirinhos vai atacar o coleguinha Lumei Oi ficou em o Mugo ficou em primeiro sem atacar o coleguinha Lumei sem canibalismo sem canibalismo consegui fazer uma aliança forte para Eclipse agora o Vicente lá boladão de Oshinobi da opressão a lei do server a lei do server 25 o louco ele é do 25 o louco ele é do 25 o louco ou eu vou encerrar o vídeo aqui agora hein valeu aí para todo mundo que participou mano obrigado a vocês aí do TF amo vocês valeu SZ 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 ou xinga alguém aí ó de vai faz a sua aí hoje não mano eu vou não vou xingar ninguém não vou mandar o outro salve aqui que o moleque impediu que é o frio mano o frio pode mandar o frio do S44 que voltou a jogar aí há pouco tempo aí tal molequinho gente boa tá aí e tal e é nóis só aí sim a KS frio aí bolado volta aí vai tomar no culo mais um edotensei aí no server boa mais um vindo dos mortos aí então vamos encerrar o bagulho aqui é valeu para todo mundo que assistiu mano brigadão mesmo aí deixa um like se você gostou e até o próximo vídeo mano se vocês tiverem gostando da galera do TS aí eu ver se eu trago sempre com eles mas se vocês não tiverem também bota no comentário que vocês vão vocês odeiam todo mundo do TS que eu faço eu comentando o bagulho mais mais solo entendeu então brigadão aí para quem participou um salve porque alguém f91 aí antes não esqueça e tamo junto mano até o próximo vídeo valeu